Olá, vocês são muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Heart of Iron 4, jogando com o Brasil aqui. Nós partimos os Estados Unidos no meio do último episódio, galera, e agora, nesse episódio, eu acho que a gente consegue finalizar tudo, tá? Então, vem comigo, e eu quero mostrar algumas coisas pra vocês, vem, olha só. Acho que eu não consegui falar, né, galera? Eu tinha descoberto por que que nossas tropas não estavam avançando nos terrenos aqui, galera. Algumas delas já estavam sem ordens de ataque, tá? Então, por isso que elas não estavam avançando. Eu já arrumei as ordens de ataque aqui, e agora sim a gente vai ter avanço, tá? Agora sim a gente vai ter avanço. Conseguimos decriptar tudo aqui, né? Vamos utilizar aqui já, tem porquê não utilizar. Utiliza aí e só vai. Inclusive, é, vou pra lá. Eu ia ligar aqui o modo mais agressivo, mas, enfim, não vai rolar ainda. Galera, nossos reatores estão prontos. Uh, eu vou me dar, uau. Eu não tinha visto isso. Ih, pior que eu não vou ficar sem... Uh, galera. That's not good. Pera, pera, pera. Preciso de meu manpower de volta aqui. Devolver meu manpower. Thank you. Mais 500k aqui pra gastar. Nossa, galera. Realmente eu não tinha visto isso. Então, os aviões já foram. Vamos colocar aqui os jet engines agora. A gente conseguir melhorar ainda mais esses aviões. Eu tava dando uma olhada. Tem muita coisa aqui na parte aérea, galera. Depois eu mostro pra vocês. Ah, isso aqui também tá com o hotel, então. Se for não estar tão, eu vou ver o tempo assim. Então, eu vou pegar. Ah, o que que acontece, galera? Olha só. Eu cliquei aqui, ó. Num lugar aqui, cadê? A gente construiu as bombas aqui, tá vendo? Isso aqui eu não consigo lançar, porque eu preciso de 75% de air superiority. E eu preciso de pelo menos um heavy bomber. Heavy bomber, tá vendo? Eu preciso de um heavy bomber. Coisa que eu não vou ter superioridade aérea em lugar nenhum pra eu conseguir ativar isso. Tá vendo, ó? E eu também não tenho heavy bomber. E eu nem estou pesquisando heavy bombers. Isso que é o pior, tá? Porque o bombadeiro pesado, ele tem que ser esses caras aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer. Geralmente eu uso o medium, tá? Adoro usar o medium. Mas talvez a gente deva utilizar os heavys aqui mesmo, porque, né? Simplesmente eles valiam isso. Ele faz strategic bomb. Geralmente eu uso o medium, porque ele faz aqui naval strike, strategic bomb. E faz também close air, tá vendo? Então, eu gosto muito deles. A gente vai fazer alguns heavys aqui daqui a pouco. Beleza? Beleza. Solta aí. Deixa os caras irem. Bate na agressão com o Yunnan. Não me interessa, eu não. Realmente eu não quero nada. Warp propaganda contra o Canadá. Faz aí. Improved working conditions. Cara, faz aí também. Melhora a condição da galera aí. Medium bomber. Beleza. Pega os heavy bombers aqui que eventualmente a gente vai precisar. Depois tem mais cliques aqui que a gente queira fazer. Não acho que tem. Tem aço aqui. Essas coisas aqui realmente não... Eu poderia usar, mas não sei se vale a pena. Se eu não usar, eu vou usar pra quê, né? Eu deveria ter clicado agora. Isso. Apareceu uma fábrica militar em Oklahoma. Compliance, etc, etc. E Maranhão vai adicionar uma fábrica militar. Ah! Eu tiro as fábricas desse lado e carrego pro outro lado. Que da hora. Que da hora. Mecânica interessante. Beleza. Deixa os caras irem aí. Tô um pouco preocupado com a condição de manpower aqui, galera. Bem preocupado, pra ser sincero. Então, como que vai? Fez ataque aqui. Se ataque aqui. Vocês ataque aqui. Vocês ataque aqui. Vocês tem uma cabeça enorme pra atacar ali. Se ataque aqui. Se ataque aqui. Certo? Certo. Tô pra ver se aqui não vai deixar o avançar nesse ponto aqui, não. Impossível, né? Construction. Beleza. Vamos pegar aqui. Streamline. Vai rolar aqui. Os caras... Já me chutou. Isso aqui é o ponto de segurança dele, né? Vou chutar esse cara aqui. Pegamos aquilo ali. Tá ótimo. Vamos pegar, então, agora... Repair, talvez. De alguma forma, o nosso breakthrough não é o suficiente pra segurar esses caras, né? Né? Os caras dão muito dano na gente também. Divisões deles estão bem fortes. Pronto. Peguei isso aqui, né? Agora eles ficam sem... Sem equipamento. Agora é, de fato, só derrubar eles, né? Uau. Olha isso. No 1x1 minhas divisões perdem todas. Uau, uau, uau. Insano. Tá. Só que... Felizmente, né? A gente pode atacar, sim. De todos os lados. Ok. O Estados Unidos tá decifrando a minha cifra também. Aqui, novamente, a gente consegue atacar de todos os lados. Vamos fazer isso. Todos vocês atacem aqui, por favor. Apesar da travessia ali, eu acho que não vai ter problema. E aí, por último, aqui. E todos esses exércitos aqui ficam liberados, certo? Todos vocês atacem aqui agora. Galerinha vindo. Sem grandes problemas, né? Perfeito, ok? Todo mundo... Cara, na real, eu preferia que não. Pera aí. Pelo menos você. Pera. É... Eu quero... Ela ainda nem dá pra saber, né? Vai pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Beleza. Não, vamos andar de volta. Vou deixar esses caras se posicionarem aí pra gente continuar avançando, né? E pra variar, eles fizeram de novo a mesma coisa. Pra variar, fizeram a mesma coisa. Mas malandros. Não importaram, nem feio. Vamos lá. Não, vamos andar de volta. Poder, vamos andar... Ah, vamos andar... Ah, vamos andar... Ah, vamos andar... Ah... Ah 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 velho, minhas unidades filhos da mãe, ao Daryl tá, isso aqui me preocupa um pouco melhor vocês não atacarem aí você, talvez, ataque de cá ó, liberei minhas, minhas, minhas coisas, realmente não queria perder elas ali alguém por favor, ande pra cá pronto vou eliminar isso aqui de uma vez por todas pra não ser problema eu queria andar pra cá, mas não deu tempo bombas nucleares, e aí, vamos pegar isso aqui perfeito alguém anda pra cá por favor vocês atacando aqui, dá certo? funciona, né? alguém anda aqui pro meio? tem, pronto, ok espalhem, façam o que tem que fazer muita tranqueira aqui também, vou pegar todos esses exércitos aqui simplesmente andar até aqui tentar diminuir espaços e a gente, esses caras conseguem andar aqui normalmente, né? isso aqui é uma base naval por isso que você não tá preocupado, né? por isso que esses caras aqui não estão preocupados o que aconteceu? Estados Unidos capturou yes velho, os caras estavam sem equipamento velho do céu a gente zerou os equipamentos dos caras vou colocar isso aqui como agressivo pra esses caras tamparem os buracos aqui, tá? deixa eu fazer uma linha aqui e tirar essas carinhas daqui por favor, tirem essas caras daqui é mais ou menos isso depois, de preferência venho pra cá vou ter que fazer o ataque de novo é a direção de ataque daqui só que aqui e vai uma coisa pra você e aqui e vai os caras estão descendo porcaria véi do céu como é que eu vou fazer isso aqui três seis um pouquinho mais verdes tá bom, whatever, só vai eles estão no forçar ataque no super agressivo isso significa que eles vão andar, mesmo que não tenha um ponto de ataque mesmo para eles mesmo que a linha de ataque não esteja construída, eles vão andar então é bem interessante se usar esse recurso nessas horas eu estou usando um heavy bomber aqui um jet aqui já, duas duas concentradas, muito bom, heavy bomber eu estou muito à frente do tempo em certas pesquisas aqui, meu deus eu estou pesquisando muito rápido, 64% mais rápido então, isso já quer dizer alguma coisa por si só seria interessante isso, cara, captula o Canadá aí rapidinho, vai vamos lá, guys véi do céu pronto, andar captulado com sucesso pronto, 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 pronto vou fazer uma coisa aqui galera, vem para cá muita unidade aqui? quase nenhuma e é isso certo? ah, não dá para pegar aquela ilha ali, só por invasão que porcaria, hein? porcaria mas é isso, galera peraí, 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 amizade, pô está zoando velho do céu, o que é isso aqui? a galera está zoando, pô liberar Nova York aqui, inclusive como é da mãe, how dare you? eu vou tomar isso aqui de volta, né? o da famosa invasão naval, né? vou colocar um pouco aqui e tal e ataca nessa direção aí e boa tirar esses caras de uma vez por todas daqui, né? e dizer que é tudo nosso e nada deles vai, gente, hein? vai, gente, tá zoando vai, gente, tá zoando tá zoando aqui, pô pronto, aí, ó já ficou sem supply e a gente ganha tudo aqui, certo? é assim que funciona, não é? New York Newark já foi? agora sim, né? só vem pra cá vai estar zoando, pô oh, vai o da galera aqui 70 divisões pra fazer aquilo ali acho que é meio exagerado acho que é um certo exagero de divisões ali, não sei a gente poderia reconsiderar isso aí enfim, galera olha que maravilha, né? ah, foi pronto Brasil integralista yes tudo nosso, nada deles, galera tudo nosso, nada deles a gente tem 27 bombas nucleares aliás, não mentira a gente não tem nenhuma vai ficar pronto daqui a pouco a gente tem 27 reatores nucleares mas nenhuma bomba nuclear pronta ainda ou seja, a gente ainda não tava a ponto de soltar bombas aqui 1945 deu tudo certo o os aliados estão assim bem diminuídos, né? deixa eu até mostrar aqui pra vocês a questão da tração olha só os aliados é basicamente essa parte vermelha aqui e aqui, ó e aqui você entrou nos aliados? what the fuck velho, pior que foi em Cuba nos aliados que coisa né? ah, então a a Rússia ainda existe aqui tá segurando o eixo sozinha praticamente, né? o o o o o o o ele não ele não tá conseguindo perfurar a Rússia ali o suficiente pra capitular ela, apesar de eu achar que isso eventualmente iria acontecer, vamos dar uma olhada um Corrent Wars, como que tá isso aqui? eventualmente a Rússia ia capitular, mas ela ainda tá segurando ali de alguma forma, né? o 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 como que os aliados ficam quando você tira os Estados Unidos da guerra, né? porque os Estados Unidos tiveram que guerrear com a gente o tempo todo então eles realmente não conseguiram fazer nada ali interessantíssimo, galera campanha bem bem divertida, eu diria foi desafiadora teve alguns momentos que eu realmente achei que não ia dar certo mas no final deu, né? encerrar, galera espero que tenham gostado muito mais com prazer ter vocês comigo aquele abraço do Arca e vejo vocês em breve na próxima campanha tchau tchau